Imagine você vivendo num país sem oportunidade. Por impulso você sai do seu país para ir buscar melhores condições de vida para você, para os seus familiares, selecionas um país e posto lá as coisas não corram como esperado. Então você sai dali, vai diretamente para um outro país que promete mais oportunidade e que realmente tem oportunidade para imigrantes. Só que posto lá, por vocês terem entrado ilegal, você é obrigado a subir num avião diretamente para o Camboriú da África. Tá me entendendo? Essa é a situação que está acontecendo no Reino Unido. Vamos ver o que está acontecendo realmente no Reino Unido e vou dar aqui um esclarecimento de como isso vai funcionar e por que o Ruanda não é um país seguro. Olá, esse é mais um vídeo do canal Isso Aponto na África. Se inscreva no canal, ative o sino da notificação e lembre que o canal depende do seu like. No ano de 2022 se popularizou no governo de Boris Johnson quando o Reino Unido começou a discutir sobre a lei de medida definitiva, não provisória, onde a própria corte considerou a ação ilegal e suspendeu o pedido de imediato. Nesse ano, teve um recorde de imigrantes no país que foram mais ou menos de 48 mil imigrantes que entraram ilegalmente. E desde então vem se discutindo como desencorajar alguns imigrantes ou muitos imigrantes, ou realmente todos aqueles imigrantes que vêm pedindo asilo no Reino Unido a não atravessar o canal para chegar no Reino Unido. E então, começou-se uma conversa com Kigali, mesmo sendo suspensa ao pedido. Kigali e o Reino Unido concordaram que vão ser desembolsados alguns milhões para o Ruanda para receber pelo menos 500 mil imigrantes. Assim, um acordo fechado e muitos outros países também podem sim apoiar. Agora, o premier do Reino Unido, Rejik Sonak, que por coincidência é filho de imigrantes árabes, é um dos apoiadores feroz que garantiu que a ação desumana será feita, quer queiram ou não. E toda essa babúrdia está prevista até julho, começo da deportação de todos os imigrantes que vieram pedir asilo no Reino Unido. Abre aspa. O parlamento vai ficar aqui esta noite e votar a lei, não importa quanto tempo demore. Esses voos vão para a Ruanda, sem poréns, disse Sonak mais cedo, pressionando os parlamentares para a aprovação da nova lei. O objetivo da lei, na verdade, segundo o governo, é dissuadir imigrantes em situações irregulares de entrarem no país e desmantelar redes de tráfico de pessoas que ofertam perigosas travessias de barco via canal da Mancha para suprir as demandas migratórias à ilha britânica. Abre aspa. A partir do momento em que a lei for aprovada, vamos começar o processo para remover, na verdade, remover, os solicitantes de refúgio identificados para o primeiro voo. Estamos nos preparando para este momento, afirmou. E tudo indica que já freitar alguns voos e muitas companhias aéreas fazem parte dessa babota. E do outro lado, breaspa, independentemente da aprovação de hoje, enviar refugiado para a Ruanda é uma abordagem ineficaz, daí necessariamente cruel e custosa. Em vez de terceirizar suas responsabilidades sobre o direito internacional, instamos o governo a abandonar este plano equivocado e, em vez disso, focar em implementar um sistema de imigração mais humano e ordenado. Isso é segundo Denise Adele, diretora do Comitê Internacional de Resgate do Reino Unido, ao britânico Deguart. Realmente, com essa decisão do Reino Unido, com a assinatura de aprovação do rei Shaila e da nova lei, que provavelmente vai matar muita gente, porque a maior parte desses imigrantes que vão ser deportados para a Ruanda fazem parte de países como Afeganistão e Vietnã. E com a aprovação desta nova lei, podemos claramente dizer que o Reino Unido vem se abstando das suas responsabilidades civis e o seu compromisso de manter um mundo melhor e seguro para todo mundo quando vira as costas diretamente para os imigrantes refugiados que pedem asilo para o Reino Unido. Todos esses imigrantes que vão ser mandados para a África são pessoas que vêm pedindo asilo. Alguns anos atrás, aconteceu um massacre e este mesmo massacre deixou sequelas. E essas sequelas vêm se repercutindo nos últimos anos. Desde 2018, Ruanda entrou numa intensa batalha indireta com o Congo Democrático, seu vizinho, que na real são tribos que lutam pelos direitos e vinganças do passado. E esta mesma batalha vem sendo governada historicamente por Paulo Kagame, presidente do Ruanda e as milícias que estão inseridas dentro do Congo Democrático, o M23, que na real já tem um vídeo falando aqui sobre essa batalha. Como e por que Ruanda é considerada segura hoje? Sim, a Ruanda é considerada segura hoje para que o Reino Unido possa fugir das responsabilidades. A ONU e outras organizações civis já se declararam e disseram que isso é uma babúrdia e que realmente é um crime que o Reino Unido está a fazer. Mas o Reino Unido garantiu que independentemente dos protestos, ainda as pessoas vão ser transportadas para a Ruanda de uma forma desumana. Ruanda não é um país livre e Ruanda não é um país seguro para ninguém e nem para os próprios ruandeses. A guerra está na espreita. E essa lei não é uma boa ideia. Essa lei passa uma imagem ruim para todos aqueles países que são ditadores. E como é que os ditadores vão ver essa notícia? Será que isso não vai ser um gatilho ou principalmente um princípio para poder abrir portas para muitas outras torturas? Além disso também vemos aqui o país como Coreia do Norte e outros países da África que podem muito bem pedir ao Reino Unido para assinar esse acordo para mandar lá alguns refugiados que fazem parte daquele país e que fugiram por perseguições políticas. Aonde a segurança vai parar? E começou com o Reino Unido e daqui a pouco a França vai implementar uma nova lei parecida com esta. E não podemos esquecer que na Alemanha já está a acontecer basicamente um protesto com o Partido Conservador para fazer alguma coisa parecida com essa, só que pior. Porque além de chutar refugiados e pessoas que vêm pedindo asilo, vão chutar todos aqueles que têm legitimidade daquele país só por serem descendentes de uma outra raça. Como? Nesta mesma semana da aprovação da lei, na quarta-feira, saiu uma matéria. Reino Unido começa a deter migrantes que serão deportados para Ruanda. Lei controversa foi aprovada em abrigo pelo Parlamento Britânico. O primeiro-ministro quer que os primeiros imigrantes saiam do país em julho. Basicamente, ele é que manda o destino de tanto imigrante que vem pedindo asilo. O Reino Unido deve um pico gigantesco de imigrantes ilegais. Eu acho ainda que isso tudo é culpa do Reino Unido, né? Por que não reforça mais a segurança nessa parte onde os imigrantes entram? O Reino Unido começou a apreender nesta quarta-feira, no dia 1, os primeiros imigrantes ilegais requerentes do asilo, que devem ser enviados para Ruanda nas próximas 9 a 11 semanas. A ação acontece em menos de uma semana depois de o Parlamento Britânico aprovar uma controvérsia à lei de deportação, que é a principal política de imigração do atual primeiro-ministro Rishi Sonak. Anunciado há dois anos durante o governo de Boris Johnson, o plano de deportação tem como objetivo enviar imigrantes que chegam ilegalmente no Reino Unido para o país africano, de onde os pedidos de asilo serão processados. A ideia do governo britânico é dissuadir os trajetos no Canal da Mancha. Mais de 7.500 imigrantes chegaram à Inglaterra em pequenos barcos vindos da França este ano. E o Ministério do Interior do Reino Unido afirma que a política irá dissuadir as pessoas de fazerem a perigosa viagem. O plano de deportação é bastante criticado por grupos humanitários, incluindo a ONU e parlamentares opositores. Eles alegam haver riscos e segurança dos imigrantes, uma vez que o Ruanda não é considerado um país seguro. Além disso, há a probabilidade das autoridades forçarem o envio dos imigrantes às nações de origem de onde fugiram, o que colocaria os grupos novamente em risco de perseguição ou morte na certa. E Ruanda vai receber do governo britânico 370 milhões de libras esterlinas. Num prazo de cinco anos para abrigar os imigrantes, todos serão transportados por meio de voos comerciais, que já foram fretados pelo governo britânico. Imagens divulgadas pelo Ministério do Interior britânico nesta quarta-feira 1, mostra um homem sendo colocado em uma van por autoridades de imigração e outro sendo levado para fora de Casa Altemato. Segundo a pasta, essas são apenas as primeiras detenções, abre aspas, com mais atividades já serem realizadas nas próximas semanas. Para receber os imigrantes, o Ministério aumentou a capacidade de detenção para mais de 2.200 falas. A expectativa é que grupos humanitários tentem barrar o envio dos imigrantes na Suprema Corte, como fez anteriormente. Em novembro, o Supremo Tribunal Britânico declarou o plano dos conservadores ilegais, mas mesmo assim foi aprovado, com a assinatura do rei Chález lá no fim. E um país que já tá bem animadinho com essa história de querer aceitar esse tipo de acordo é Angola, onde o nosso presidente João Manuel Gonçalves Lourenço provavelmente vai poder aceitar essa babúrdia de trazer aqui alguns imigrantes em troca de alguns trocadinhos. Então o que é que nós podemos esperar dessa lei e como países ditadores vão ver esse exemplo do Reino Unido? Então, é que basicamente o resumo dessa lei é que o Reino Unido vai abdicar de todas as suas responsabilidades civis com os imigrantes e vai botar eles pra correr e não pra qualquer país. Não, por exemplo, pra França ou pra China ou pra qualquer outro país que possa ter um tipo de oportunidade. É pro Ruanda, onde a própria população nativa que faz o mundo fala a língua de lá, não consegue se virar e não consegue sobreviver. O que esperar dessa gente vão ser deportada para o Ruanda? Como vão sobreviver? Como vão se virar? Como serão integrados na sociedade ruandesa? E como poderão voltar nos seus países se quisessem? Espero que vocês tenham entendido mais ou menos do que se trata essa lei e nos vemos na próxima. Obrigado!